Meu nome é Rosângela Aparecida da Siqueira Ribeiro. Eu tenho uma empresa de confecção de uniformes, Rosângela Confecções. Faço uniforme nas épocas de uniforme e faço outras confecções fora dessa época. Sempre tive uma ligação com coisas puxadas para artesanato, para artes. Eu comecei a fazer bonecas de pano, abajur, e eu vendia isso, assim, como eu fazia em casa, porque eu tinha as crianças pequenininhas. Quando eles foram para a escola, eu fiz o uniforminho deles ali, né? E comecei a fazer moletom, e as vizinhas começaram a ver, né, que eu comecei a fazer, e uma queria, ai, bonitinha, que era para o meu filho. E eu comecei a fazer, assim, e a coisa foi tomando uma proporção bem maior, né, começou a crescer. Aí, quando os meus filhos cresceram um pouco, que entraram para a adolescência, que daí eles já conseguiam ir para a escola sozinhos, aquela coisa toda, aí eu pensei em mudar um pouco, né, falei, agora eu preciso abrir minha empresa, né? Eu tive uma separação faz 13 anos, daí eu tive que terminar de criar meus filhos sozinha, né? Foi bem complicado. Para uma mulher sozinha, é muito difícil. Várias vezes eu tive que levantar no meio da noite, passei pedaços, assim, bem complicados. Eu fico até meio que emocionada de falar, mas foi bem difícil. A gente precisa de ajuda para poder crescer. No mês de outubro, mais ou menos, né, eu tenho que começar o meu estoque de uniforme, né? Como eu trabalho com uniforme escolar, eu preciso de um estoque. E no fim do ano, para mim, não é uma época muito boa. Aí eu fui no banco da mulher paranaense, né? Eu fui muito bem atendida, assim, eles são muito atenciosos, assim, para lidar com a gente. Acho que já tem, assim, um algo especial para lidar com a mulher mesmo, né? E daí consegui esse empréstimo e consegui comprar o meu material adiantado, né? Consegui fazer o meu estoque para janeiro, né? Daí quando os alunos começaram a procurar, já estava tudo certinho ali o estoque, né? Bem bonitinho, assim, foi muito bom. Melhor coisa que eu fiz. A minha experiência com o banco da mulher paranaense foi ótimo. O atendimento deles, assim, é perfeito. Me orientaram, é bem esclarecedor o que eles foram me passando, assim, né? Como que eu tinha que fazer, o documento que eu tinha que mandar e tal. E foi rápido, assim, não foi demorado, não. Foi bem rapidinho. Já recomendei, né? As minhas amigas, assim, que, na verdade, passam por dificuldades, assim, financeiras, que precisam disso. Às vezes, nem a dificuldade financeira, é o mesmo caso que eu, né? Que precisava investir para depois rever isso aí, né? Eu achei, assim, ótimo. É um banco para a mulher mesmo. Agradeço muito ao Banco da Mulher Paranaense, né? E sempre que precisar, assim, agora eu já sei o caminho, né? Sempre que eu precisar, eu vou estar buscando, sim, ali no Banco da Mulher Paranaense, o recurso para poder me ajudar. E aí E aí E aí